Vamo na porrada... Ai, cac... Ai, ai... Vamos desouvir aqui agora, velho. Opa! Aqui é o Pirocult e esse é mais um vídeo da série de videojogos de PC. Estamos aqui com nada mais, nada menos do que Dead Island Epidemic. É, pessoal. Eu que me cadastrei aí pra ser beta terça desse jogo aqui, tá? Eu tenho 10 seriais keys aí pra sortear pra vocês aí, quem quiser. Só pedir aí, eu vou ver onde é que eu vou colocar depois, se eu vou colocar no Facebook. Pode pedir pelo Facebook, pelos comentários aí. E quando acabar eu aviso também, né? Lembrando que eu tenho 10 keys pra você jogar esse jogo aqui, tá? Então eu vou mostrar um pouquinho desse game aí, cara, que lembra um pouco Diablo 3, que lembra um pouco Path of Exile, que também é da série Dead Island, né? Vamo mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Então eles deram um DNI pra nós comprar umas coisas aqui. Eu posso comprar um personagem aqui. Então tem duas mulheres e tem esse cara aqui novo. Esse aqui a gente já tem, né? A gente pode comprar esse maluco aqui, ó. Vamo lá, vamo comprar ele, né? Beleza, vamo confirmar a compra aqui. Confirmei. E agora, beleza. Comprou ele. E vamo jogar, bichão. Vamo jogar o Prólogo aqui. Temos o Modo Order, né? E o Scarvanger aqui. Lembrando que o jogo tá em beta ainda, né? Ou seja, a galera tá fazendo testes. O seu personagem, como tá no beta aqui, ele pode ser apagado. Então você vai ter que recomeçar o seu personagem algumas vezes. Porque eles tão testando o jogo, né? Pra depois lançar aí. Eu não sei se vai ser de graça, tá? Depois, pessoal. Mas provavelmente o jogo tá na Steam aqui, tá? Vamo lá. Eu sou o John Cinemoy. Um sobrevivente do massacre de zumbis que teve banho aí. E é isso aí. Eu não quero ver a história agora. Quero saber do jogo, bichão. Tamo aqui, ó. Aparentemente no Prólogo a gente só consegue jogar com esse personagem aqui. A gente não consegue comprar o personagem que a gente comprou. Acho que só nos outros modos aqui. É... A movimentação dele é meio tremida, tá vendo? Até que a animação é legal, cara, mas... Opa, peguei a pá aqui. A gente controla no AWSD, que é basicamente, né... Como se fosse o Dead Eyes de primeira pessoa, né, pessoal? O primeiro botão do mouse a gente dá o ataque básico. O segundo, quando a gente carrega o combo aqui, a gente dá o... O super... Aqui, ó. Porra, dando na cabeça aqui. Olha lá, ó. Aquela barrinha branca vai crescendo debaixo da energia ali, ó. Vem, vem, rapaz. Cadê porra todo mundo agora aqui, rapaz? Vamo lá. A gente tem que chegar na bandeirinha ali, que eu não sei o que vai fazer a bandeirinha ali. Lembrando, pessoal, que eu tenho 10 chaves aqui, tá? Pra sortear pra vocês, pra quem quiser testar aí também. Participar. Eu não sei se o game vai ser pago depois, tá? Ou se vai ser free. Eu sei que o jogo tá bem legal, cara. Pra quem gosta de Diablo, jogos estilo Diablo, Path of Exile. Esse jogo tá bem legal. A gente passou de level aqui, ó. Vou adicionar aqui no quê? O espaço aqui da cambalhota. Vamo lá. É... Então, se você quiser a chave aí, é... Pergunta pra mim aí nos comentários aí do vídeo, se você quiser, tá? Pede aí nos comentários. Aí eu vou tá passando o meu usuário de Steam pra você me adicionar. E eu vou ter que passar pra você via Steam, tá, pessoal? O jogo vai dar como presente pra você aqui. Tá bom? Então eu tenho 10 jogos pra dar de presente. Agora, se você quiser testar por você mesmo, você pode entrar no site lá. O site oficial, né? Que dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que esperar os caras te mandarem e-mail. É... Eu vou passar o site... O cara tá pedindo pra usar aqui o quê? Aqui, ó. Você vai arremessar a Thora aqui. É... Eles vão te... É... Você vai poder testar pelo site original, né? Você vai receber a chave e vai poder testar. Assim como eu fiz aqui, né? Ó, tem que ajudar ali, ó. Tem uma mina ali e... Caraca! Sai, filha da mãe! Joga a Thora! Joga a Thora! Joguei! Opa! Passei de level aqui, rapaz! Vamos jogar aqui no E aqui agora, ó. Tem um monte de gente morto aqui, bicho. Cara, bem legalzinho o jogo. Bem desenhadinho. É meio o cara que tá caricato os personagens diferentes do Dead Island, né? Original. Opa! Porrada! Pegou aqui no outro aqui. Toma! Me protege aí, fia! Me prote... Vai, filha da mãe! Deu tchuchô! Agora ferrou, hein? Vou ter que matar aqui, ó. Na doze. Tchuchô, zumbi! É brincadeira, hein? Tá no beta mesmo isso aqui, viu? Eu tenho que apertar o X pra trocar de arma e... Ih! Não, o X não. O C, desculpa. O C e eu tiro ali, ó. Escudiu! Ah, ela tá de brincadeira, viu? Joga o negócio aí. Não consigo nem jogar ali, mano, ó. Olha o tchuchu, mano! Sai daí, minha filha. Deixa o zumbi sair daí. Então vai ficar você aí e o zumbi. Eu tô nem aí também. Brincadeira, viu? Mas tá em beta mesmo, hein? Brincadeira, bicho. É, os errinhos que a gente pega aí ao vivo, hein? Ao vivo! Vamos lá! Vamos passar por aqui, rapaz! Onde vocês? Cadê o Ember? A gente tá com essa personagem aqui, que vai ajudar a gente aqui. Toma no coco. Prefiro com a pá do que com a doze, cara. Gostei da pazinha aqui. Já vou... Olha lá! Combo! Combo! Vamos lá! Vai, mano! Vamos embora! Vem pra cá! Vamos pela praia aqui! A gente tem que chegar ali no portão, rapaz! Sai! Tome no coco! Não tem essa aqui não, bicho! Vai, vai! Tá bloqueado aqui! A gente vai ter que proteger ela, mano! Vai ter que proteger ela! Putz grila! Vai! Me ajuda a quebrar! Vai! Vai! Eu ajudo! Eu ajudo! E tá vindo zumbi pra caramba agora! Toma! Calma aí, gente! Calma aí! Bate! Bate! Filha da mãe! Calma aí! Joga a tora! Joga a tora! Toma! Aqui! Deixa eu passar aqui a tora aqui! Vai dar mais um pra tora aí! Vai lá! Vai lá! Tá na cabeça agora, rapaz! Lá! Vai! Taca a mui ali, rapaz! Tome! Uzuê! Uzuê! Tome! Tora na cabeça! Toma, rapaz! Isso mesmo! Ajuda aí que tá difícil aqui! Mais um leve aqui! Vou passar! Vou dar aqui no E! Vambora! Será que consigo usar aqui, ó? Um! Pra curar aqui! Bandagem! Ih! Tem que segurar! Tem que esperar, velho! Brincadeira, viu? Gastei duas bandagens à toa! Filha da mãe! Toma! Toma! Vem aqui! Vai! 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 Vambora! Vambora que estamos chegando! Já morre! Já logo, mano! Não tem essa não! É! Não tem uma barra de habilidades aqui que a gente pode aumentar pra esse que aumenta automaticamente! Não sei se vai ser assim na versão final, né? Lembrando que o link do game também aí, o link da página oficial, vai tá na descrição, tá, pessoal? Pra quem se interessar mais sobre o game aí! O game tá na Steam, tá? Eu me cadastrei lá, recebi, os caras pediram pra eu testar aqui, recebi a chave e baixei na Steam aqui, pessoal! E depois de um tempo eu ganhei umas chaves aí pra poder passar pro pessoal também, ó! A gente vai ter que tomar a bandeirinha aqui, ó! Ficar um tempo aqui, tipo Battlefield, mano! Eita, agora! Tem que defender aqui! Vai! Thora! Cadê a Thora? Thora! Joga a Thora! Thora nos mano! Joga a Thora aqui, velho! Lembrando que eu selecionei um outro personagem pra jogar aqui, mas tive que jogar com esse cara aqui, mano! Acho que só dá pra jogar com ele no começo mesmo! Beleza! Peguei aqui que é o... É feijão isso aqui, né? Vambora! Vambora, vambora, minha filha! Beans, olha lá! Vai! Só no coco! Só no coco! Eita, minha... Todo mundo na praia foi meudido, velho! Caraca! Isso era só correr pro mar, não é não? Lá, lá, lá! Os caras vêm matar gente, meu! Agora, ô! Sobrevivente, mano! Cês tão... 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 Demora um pouquinho, ó! De acordo que ele vai... O tempo é o... O tanto que ele pode curar, né? Vamo lá! Tamo chegando no final aqui! Vai, zumbi! Vai dormir, vai dormir! Ah! Nossa Senhora, velho! Tô ficando forte! Vamo lá, bichão! Ó! Tem uns mais sobreviventes aqui! Mais sobreviventes! Acho que tem que entregar aqui a parada aqui, ó! Aperta o X pra entregar aqui os feijão aqui! Ó o chefão! Já vai levar a tora na cabeça! Levou uma tora! Levou a segunda tora agora! Ih! Levou um combo! Já era! Passou! Passamos! Eu acho que sim, velho! Vamo... Ai, meu Deus! Pessoal, vou mostrar um outro modo aqui pra vocês! Que é o... Modo... Horda aqui, né? A gente tá com os personagens aqui, ó! São outros personagens jogados no multiplayer! Eita! Pega! Tô bem fraquinho aqui! Tô indo no porrete mesmo! Sou humilde! Eu vou no porrete! Vamo ajudar a galera aqui! Enfrentar a horda! Tem que bater nisso aqui, rapaz! Vamo lá! Vamo bater nisso aqui, então! Tô bem fraquinho, bicho! Esse meu outro personagem aqui, consegui selecionar ele aqui! Aqui, aqui! Ai, meu Deus! Ó o cara aqui! Eita! Pelga! Defende aí! Defende aí! Eu fico controlado! Pelo que, velho? Não sei nem o que aconteceu! Algum zumbi doido me pegou ali! Toma porrada, rapaz! Vamo lá, gente! Protege a parada aí! Vamo lá! Protege aí! Vamo lá! Ai, meu Deus do céu! Tô sendo controlado! Vamo lá! Ai! Caraca, aranha! Esse maluco aqui só tá as magias, velho! E aí, mano? Essa parada aí tem que ajudar a quebrar aqui, velho! Vamo aí! Vamo ajudar aí! Os caras protegem ali! Vamo lá! Ixi! Usa o pé! Usa o pé! Caraca! Era pra ter usado o pé que eu fudi tudo aqui! E aí, pra onde a gente vai, mano? Tem que ficar aqui? Não sei! Checkpoint! Ah! Checkpoint aqui! Beleza! Vamo pra cá! Vamo pra cá! Eu tô com o Q ativado aqui! Vai jogar no maluco aqui já! Vamo lá! Chega aí, mano! Chega aí! Eu dou voadora mesmo, velho! Não tem essa não! Vamo lá! Leva o Apo aqui! Vamo pegar aqui! Oh! Mais na hora o bagulho aqui! Vai, vai! Que que acontece agora? Vai ter uma onda de ataque aqui, velho! Ah! Meu Deus do céu! Não para de vir bicho aqui agora! Que que eu faço, meu Deus do céu? Que que eu faço? Ó! O zumbi aí atrás de você, rapaz! Ó o zumbi que vomita aqui, ó! Ó o outro maluco aqui! Beleza gente! Tá tranquilo aqui! Tá todo mundo igual a mim, mas tá tranquilo! Vamo proteger aqui! Ai! Tão vindo em cima de mim! Tão vindo em cima de mim aqui! Ó o gordão, ó o gordão! Eu tomo uma aqui! O vômito! Caralho! Muita aça! Eita! Pegou! Tomei uma na base! Beleza! Tranquilo! Tranquilo! Tô morrendo! Tô morrendo! Usa um onho! Usa um onho! Usa um onho que eu tô morrendo! Alguém me cura aí! Ninguém quer me curar, bicho! É dois de três, bicho! Puta merda viu! Vai começar mais um agora! Eu vou esperar aqui no canto aqui! Opa! Level A! Melhorar aqui! Vamo na porrada! Ai ca... Ai ai! Um monte de zumbi aqui agora velho! É esse monte de jogo aqui até que é legalzinho velho! Dá pra você passar um... Um tempo aqui jogando e se divertindo com a galera aqui! Ah tem outra porta aqui! Olha só! Vai lá! Que que é essa mulher doida aqui velho? Cheio de... Ai! Ácido! Ácido gordo! Ácido gordo! Boa a dor aqui que eu vou proteger aqui! Beleza! Vem aí gordão! Vem em mim! Vem em mim! Vem em mim! Não tem medo não! Ixi! Sai daí que tá foda! Vai mulher! Me ajuda aí! Eu fui te salvar aí mano! Você tava encurralado aí! Ó! Tá morrendo! Tá morrendo! Viu? Fui te ajudar! Fui! Sou humilde! Ai me pegaram! Aqui filho! Aqui filho! Aqui filho! Agora... Aqui! Voa a dor aqui rapaz! Tá pensando o que? Morri! Obrigado! Obrigado! Fui salvar o time e morri! Tinha gente morta! Nem vi! Ih! Morreu todo mundo agora! É bichão! Esse é um dos modos de jogo aí! E eu vou indo nessa né bichão! É! Vai começar o checkpoint aí! Então é isso aí! Se você gostou desse game aí bichão! Deixa o seu joinha aí! Tá bom! Pra você que tá vendo a primeira vez esse vídeo no canal! Se inscreva aí! Tá bom! Pra ajudar o canal! Não esqueça de compartilhar o vídeo nas redes sociais aí! Tá? Lembrando que se você quiser o jogo! Tá? Pergunte aí nos comentários aí que você quer o jogo! Me adiciona na Steam! Eu vou passar o jogo pra você! Eu tenho 10 cópias! Ou você pode entrar no site oficial e se candidatar ao beta teste desse game aí! Tá pessoal! Eu gostei pra caramba do jogo! Achei bem divertido! Diferente! Leve também! Tá pessoal! Não é um jogo pesado! Tá? Então eu venho nessa aí! Falou mano! Agora vai começar aqui! Vou continuar! Desconectar ó! Vou jogar sozinho essa desgrama então! Ai ai! Já peguei aqui o negócio que posso ler! Pega o negócio aí que vai ser de cadeira não! Nossa velho! Calma aí bichão! Calma aí rapá! Se você solta o bagulho eu também solta aí! Beleza! Esse check-up é nativo hein! Droga! Droga! Vai! Alguém me dedou aqui cara! Preciso do 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 do... Aí! Solta! Solta! Caraca velho!